Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha da AFA 1997, Academia da Força Aérea. Ele fala o seguinte, olha, o número de anagramas da palavra ALAMEDA que não apresenta as quatro vogais juntas é... Esses probleminhas que são meio... são chatinhos, tá? Vamos imaginar aqui uma fila com essas letras. Você teria ALAMEDA. Bom, de cara a gente vai perguntar o seguinte, quantos anagramas eu posso formar? Quantos são os anagramas? Muito bem. Olha, é claro que você tem aí uma repetição, né? Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letras. Então isso daria permutação de sete. Só que você tem um, dois, três letras A. Então é com repetição. O resto é tudo um. Quatro, cinco, seis, sete. Ora, então esse é o total de anagramas. Você vai ter aqui, fatorial de sete, né? T de sete, sobre o fatorial de três. Então, partiu, três fatorial, quatro, vezes cinco, vezes seis, vezes sete. Sobre o fatorial de três. Então isso vai dar vinte, cento e vinte, oitocentos e quarenta. Ó, oitocentos e quarenta anagramas, tá? Se eu não errei nada, oitocentos e quarenta anagramas, beleza? Agora, aí tem vogais juntas, vogais que não estão juntas. Vamos imaginar as vogais juntas. A, 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 E, L, M, D. Ora, essas vogais juntas, elas vão funcionar como uma letra só. Por exemplo, X. Então é como se você tivesse X, L, M, D. Tá? Então aqui, nós vamos usar o processo da contagem indireta. Ou seja, eu vou descobrir quantos anagramas, quantos anagramas, as vogais estão juntas. Aí serão vogais juntas. O que eu quero são separadas. Lógico que depois eu vou subtrair. Quantos serão os anagramas? Bom, como é uma letra só, eu vou ter aqui uma permutação de quatro. Só que nessa permutação de quatro, o que que acontece? Nessa permutação de quatro, você tem uma, duas, três letras repetidas. E são três letras A. A, A, A. Tá? Então, permutação de quatro. O E aparece uma vez só. Só que, além disso, né, essas quatro letras, elas podem permutar entre si, entre elas. Então, no final, eu vou ter que multiplicar isso aí pelo fatorial de quatro. Mário, eu não entendi esse fatorial de quatro. Pelo seguinte, ó. Você olhando para isso, você vai ver que cada, olhando isso aqui com uma letra só, tá? Cada letra dessa permuta entre elas. Certo? Esse X é o quê? É a permutação de quatro, três, um. Né? Que vai dar o quê? Quatro fatorial sobre quatro fatorial sobre três fatorial. Certo? E aqui, fatorial de quatro vai ser vinte e quatro. Então, isso vai dar, simplificando, quatro fatorial com três fatorial dá quatro vezes vinte e quatro. Nós vamos ter noventa e seis. Noventa e seis anagramas onde as vogais estão juntas. e você quer separadas. Ó, juntas, mas separadas dá o total. Então, se você subtrai, você encontra o que você quer. Dá dez menos seis, setecentos e quarenta e quatro. Opção correta, letra B. Tá legal, pessoal? Então, deixa lá suas críticas, sugestões, aquela força do canal. Até o próximo vídeo. eu vou deixar lá, eu vou deixar aqui. E aí,